Música Olá? Camila? Oi, Irineu da Tec, tudo bem? De onde? Da agência Tec, tá podendo falar ou não? Desculpa, tá fazendo tudo. Oi, tá uma merda aqui, é o Irineu, tudo bem? Tudo bem, Irineu da onde? Da Tec, Tec Insone. Ah, sim, tudo bom, Irineu? Legal, legal, legal que eles já passaram pra vocês, né, do Rassum, vocês já pegaram, né, da história da Claro. Hum, do quê? Bom, vamos lá, só pra organizar. Tem uns stories aí que a gente tinha combinado, e a gente queria ver, vamos sentar pra fazer uma reunião, melhor? Senão a gente vai ficar doido aqui. Como é que vocês estão pra sentar? Pera, desculpa, eu não tô entendendo. Tá, o Fábio, a gente tá fazendo toda aquela ação de marketing que a gente vai fazer da TNT com o Rassum, tá sabendo, né? Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, pra falar, peraí. Ela vai brigar com a Bia agora. Cala a boca. Oi, desculpa. Então, a ação de hoje. Isso. Tá, então, mas eles avisaram que a gente não vai mais participar. Não, então, a gente, desculpa esse bololô que deu, deu um bololô terrível. A gente queria saber o seguinte, tá? Se fosse continuar, quanto que seria um post no feed e no stories? Tá, eu preciso ver agora que vai dar tempo, porque eu acho que não dá mais tempo. Não, não, não. Vai ficar tudo pra semana que vem, tá? Só pra te explicar. O que eu queria é a gente sentar na agência, porque a gente tem um outro plano. A gente tem um conteúdo exclusivo do NetNow, né? Agora, o que a gente tá fazendo é investindo em conteúdo, né? Não sei se você sabe quem que é o Harry. Sabe quem que é o Harry, da Ambev? Não. Tá, ele que faz todo o plano e marketing. Então, eu tô mais tranquilo com a gente sentar pra gente fazer o overselling. Mais ou menos aqui, na tabela do Fábio, a gente tá com 7 mil. É isso aí? 7 mil feed com stories, é isso? Então, eu preciso analisar qual é a ação que vocês estão querendo fazer, primeiro. Porque, assim, essa de hoje, nós íamos fazer, porém, não haviam comunicado a gente que teria... Claudinha! Só um minuto, segura aqui, que deu um buchou. É... Deu um buchou. O cara é um muçul. Oi, Camila. Vamos lá. É, bom, eu acho que tá muito confuso, tá? E-mail, você tá com o e-mail aberto, não? Não, não, eu já tô. Pô, tá. Aí é foda. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem um... Vê se ela consegue resolver até amanhã. Três, né? O Azevedo tá aqui me fodendo. Ah, você sabe, eu vou fazer o seguinte, tem a história da Leves Del Dourado, né? Que a gente queria fazer um post meio família, né? Vocês estão com o programa agora no 89, né? Estouradão que eu vi, não é isso? Puta que o pariu, Fernanda! Oi, querido. Tá me ouvindo? Alô? Oi, oi, tá ouvindo? Eu tô. Vamos fazer o seguinte, Irineu, a gente consegue te falar amanhã? Porque aí eu vou estar no escritório, eu vou estar no lugar silencioso, e aí a gente consegue te falar. Pode ser? Tá, você pode me dar o telefone de quem cuida do Fábio? Sou eu. Ah, você que é empresária mesmo? Isso, eu que cuido. Ah, tá. Você é a Camila? É que é a Bíblia, exatamente. E a outra menina é a... Oi? Tudo bom? Quem que é a outra menina? Que outra menina? Que cuida? É Bia? É o Daniel Zuckerberg. Porra! Deixa eu te falar. Porra, pensei que você ia reconhecer. Caralho! Eu tava com cara chata do caralho! Porra, vai se foder. Eu achei que você tava me... Eu achei que você tava me zoando. Deixa eu te falar. O Rabin falou com... Foi mal, foi mal. A gente queria fazer uma ação. Até a Emily tava vendo com o Mal, que era um negócio pra porra dar leves. E aí eu queria fazer uma ação que uns stories conversa com o outro. E eu não sei quanto... O Meirelles cobra... A Emily falou com você, não? Não, não, ninguém falou comigo. Tá, quanto que é uma fala... Vem aí, avisa aí. Pergunta quanto que é. Meirelles, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A gente... Não, o Daniel, óbvio, foi... A gente era pra falar um negócio sério e direto, e o Daniel, obviamente, pegou o celular pra fazer trote. Babaca pra caralho. Cara, e o pior é que eu tô assim... Eu tô no parquinho, eu vou fazer as tristes também. Puta! Eu falei pra não ligar. É, eu não tenho noção. Falei, babaca. Não, eu tô aqui querendo resolver logo. Eu preciso fechar até agora, que os caras ligaram lá. Só vê se fecha 10. É, até que iririnho, o Fábio, tu me ligou já. Seguinte... Vê quanto que... É, eu preciso... Quanto que o Rabin cobra pra fazer story, feed, essas coisas? Então, depende. Eu preciso saber pra quem que é da net? Pra Leves. Leves, calça. A gente vai fazer uma campanha de calça. Eu... É, eu, Rabin, Zuckerman e o Cortez. A gente teria que fazer umas paradas com a roupa, tá ligado? Entendi, tá. Mas é um pacote, é separado? São dois stories, dois stories e um feed. Dois stories e um feed. Dois stories e um feed. Só que eles querem saber por valor. Não sei se ele te ligou. 15, né? Você acha que fecha 15? Você acha bom 15? Peraí, peraí, gente. Eu vou te fazer o seguinte. Calma aí, não tá dando. Eu vou... Eu vou lá fora pra tentar falar com vocês, porque a Bia tá aqui correndo, eu não posso deixar ela sozinha. Não, não, não deixa ela... Pode ir, pode ir. Só confirma se ela fecha 15. Eu ligo em dois minutos pra vocês. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Mal, desculpa aí de um rabinho, babaca.